Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui debaixo de um sol escaldante na minha estufa, são 11 da manhã. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns antes e depois de arranjos que eu preciso mexer. Esse aqui infelizmente é um deles, eu acho que é um dos arranjos mais bonitos que eu já tive mas eu vou mostrar aqui a situação. Olha só, essa doutor Cornelius aqui, ela nem está pegando cor mais, ela tinha as pontas bem vermelhinhas, está totalmente sufocada. A lilacina, a mesma coisa e essa quihuahuenses também. E essa green rose, a mesma coisa, totalmente espremida. Então como eu quero que as plantas cresçam e tenham espaço para se desenvolver, eu vou ter que mexer nesse arranjo. Um outro que eu vou mexer e aqui já não é por falta de espaço, é porque as plantas não estão bem, é esse daqui. Essa ranaicada está pura coxonilha, então eu vou tirar daqui e deixar ela sozinha, lavar debaixo do tanque. A peach pride está ótima, eu quero colocá-la num vaso sozinha, para ela desenvolver bastante. Essa gavóide está bem, só preciso tirar essas duas folhas que estão murchas. Essa aqui não está muito bem, vou ver como estão as raízes. Essa aqui já está bem e essa aqui era uma vez a minha tinta. Não sei o que houve, devagar as folhas vão caindo. Claro que eu vou replantar ela assim, de repente vai vir uma muda aqui. Esse aqui eu ainda vou deixar mais um tempo, ainda tem um pouquinho de espaço, mas quando estiver mais cheio eu vou ter que mexer também. Esse aqui, deixa eu mostrar para vocês como que está. Foi daquelas últimas plantas que vieram lá do viveiro Pé de Flor. Olha como que está bonita. Essa aqui é a Dark Vader. Essa aqui, acho que é a Opalina. Aqui é uma mudinha por folha dela, ó. Esse aqui é um cacto, que eu já tinha. Esse aqui é um arranjo que eu vou mexer também, porque ele está feio. Aqui é uma Fred Ives. Inclusive, essas plantas estão precisando de sol também, elas estavam na minha varanda. Eu deixei lá para adaptar depois que eu plantei, por lá ficou. Ó, essa Jade, ela está saudável, mas está vendo que ela está pendendo? Então, eu tenho que plantá-la novamente. Aqui é uma Pintente Frios. Aqui é uma Calancoi Tumentosa. Aqui, se não me engano, a Vitor Kane, né? E a Fred Ives. Então, esse aqui eu vou replantar, porque está um vaso feio. Esse aqui é a mesma coisa. Eu fiz o replante dele há uns meses atrás, juntamente com esse aqui. Fiz até com vocês. E deixei na varanda, fui deixando e não trouxe para a estufa. Então, com isso, as plantas cresceram muito assim, ó, pendendo aqui para o lado. Aqui, ó, deu uma estiolada. Então, eu acho que eu vou fazer a poda aqui. Vou pensar direitinho. E o vaso está feio aqui. Eu não sei que planta que tinha aqui, que eu tirei. Então, eu vou refazer esse aqui por estar feio. Esse outro aqui, apesar de estar lindinho, lindinho, lindinho também. Mas esse Dionísio aqui, ó, que ele era maior que esse, ele estagnou no tempo, né? Porque não está tendo espaço. As doretes também. Então, esse aqui eu vou refazer também, porque está muito cheio e está prejudicando o crescimento das plantas. Não por estar feio. Eu quero que as plantas cresçam, né? Quem quer deixar só de enfeite, não tem problema nenhum. Pode permanecer com esse tipo de arranjo. Mas eu quero que elas realmente se desenvolvam. Esse aqui é outro vaso que eu preciso mexer já tem muito tempo. E não vejo uma hora. Aqui é uma Hakuho com hastes florais. Eu vou tirar essas hastes. E vou plantar para ver se vem mudas, né? E essas plantinhas aqui, ó, algumas, as doretes estão bem, algumas não estão bem. Ó, algumas estão sufocadas. É, e eu preciso ver o que está acontecendo, dar uma olhada nas raízes. Então, esse vaso já foi muito bonito e está bem feio agora. Então, eu preciso mexer primeiro, porque ele não está bom. E segundo, porque tem algumas plantas aqui com problema. Então, esses são os que eu vou mexer. E daqui a pouco a gente volta com o resultado. Bom, estou aqui de volta já no dia seguinte. Foi muito trabalho, não consegui terminar de gravar ontem. Porque já estava de noite. Então, nesse vaso aqui, que estava com várias suculentas. Ele é bem grande, gente. Eu plantei a Peach Pride. Aqui, ó, ela está com dois filhotinhos. Aí, eu gostei dessa combinação do vaso com a cor dela. Aqui também estava com um mix, né? De suculentas. Eu deixei a Equeveria Gilva. Achei que ficou bem bonito também. Nessa carriolazinha, que estavam várias espremidas, né? Eu mantive três das que estavam e tirei o excesso. Para que elas pudessem crescer melhor. Essa é aquela que tinha três da Doretto. Tinha essa Mayale. Tinha Dionísio. E tinha mais. Ainda tinha mais plantinhas. Eu tirei o excesso. Aqui no tacho. Eu coloquei essa. Eu acho que é Pink Freeze. Eu tinha até pensado em não colocar. Porque ela está muito feinha. Mas eu pus aqui na esperança de que ela vai recuperar. Porque ela não está com doença. Eu olhei as raízes. Não tinha nada. Deixei também a... Crispate Beauty. Essa aqui, ó. Essa aqui eu não sei se é Pink Freeze ou se é uma híbrida. Essa aqui é Pink Freeze. Está toda fechadinha. Sentida. Mas também não está com nenhuma praga. Então, eu resolvi deixar aqui também. Confiando que elas vão se adaptar. Essa aqui é a Green Rose. Está vendo que ela ainda está meio tortinha. Porque ela estava muito espremida do lado da Gilva. Então, eu deixei aqui com espaço. Vi que ela está com um filhotinho ali, ó. Essa aqui também. Que eu acho que é uma híbrida da Adorne. E as Jadeitas. Coloquei aqui. No tacho de cobre. Nessa bacia grandona aqui. Que estava com a... Agora eu já não lembro mais. Tinha muita planta nela. Eu coloquei essa arvorezinha aqui. Da Grás Lovata. Francesco Baldi. Esse aqui eu esqueci o nome. Esse aqui é a Laura que me mandou. Essa eu não sei quem é, gente. Essa aqui também. Eu não tenho certeza da identificação. Mas eu acho que é... Híbrida da Adorne. Duas Doretes. A... Croma. Esse aqui eu acho que é a Chris Ryan. Esse aqui é a Cremeria. Alguma coisa. E esse cactuzinho. Aí eu fiz um jogo aqui com as pedras, né? Em dois tamanhos. E esse vaso aqui. Estava com aquelas bem grandonas, né? Eu deixei dois Francescos Baldi. Coloquei essa Runione. Deixei a Lilacina e a Quijuahuenses. E coloquei as outras duas Doretes que estavam na Carriola. O que é que acontece com os arranjos? É... A beleza deles... É... Vai aumentando depois, né? Com o tempo. Logo que você planta, as plantas precisam se adaptar, crescer, encorpar. Eu não gosto de fazer arranjos já no limite do vaso. Com o vaso muito cheio. Porque rápido você vai ter que replantar tudo. Porque as plantas vão ficando sem espaço. Então, sempre que eu monto um arranjo. É... Pra mim, né? Não pra dar de presente. Porque de presente a gente enche mais. É... Eu gosto de deixar um espaço razoável. Pra as plantas poderem crescer. E você não ter que ficar remontando o vaso várias vezes, né? Esqueci de mostrar. Esse vaso aqui. Que estava com essa planta e uma outra. Que eu ainda não replantei. Vou deixar ela sozinha num pote 11. Aí eu coloquei essas minhas duas tácitos belos. Achei que ficou bonitinho. Duas plantinhas iguais assim. Nesse vaso, né? Mais ovalado. É... O que eu não plantei ainda. Porque eu não tive tempo. E não coube nos vasos que eu tinha me proposto, né? São os vasos que eu mostrei pra vocês. Foi... Aquela que parece um pouco com essa aqui. A raco-rou. Que tá com duas hastes florais. E... É... Alguns francesco balde. Desses aqui, ó. Não replantei. Porque eu achei que ia ficar muito cheio aqui. Então, isso depois eu vou plantar em outros vasos. Essas aqui, ó. Que estavam muito amontoadas. Estão precisando pegar cor. Essa aqui, ó. Perdeu um pouco do formato. Porque ela tava muito espremida nesse vaso, né? Então, com o tempo. Essas plantas eu creio que vão se adaptar. Às vezes, não dá certo. Né? Alguns dos vasos aqui que eu peguei. Vocês viram. Os vasos estavam feios. Eu não replantei. Não foi nem porque. Estavam cheios, né? Estavam realmente feios. Essa aqui também, ó. Tá vendo que ela não tá completamente retinha? Porque tava muito espremida. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma mudança bem radical, né? Principalmente desses dois vasos. Que eu resolvi deixar essas plantas aqui sozinhas. Pra poder ter... Elas terem bastante espaço ainda, né? Pra... Pra crescer. E mais pra frente, eu vou atualizando vocês. Fiquem todos com Deus, então. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí... E aí... Obrigado.